Bom, amados, queridos de Deus, estamos novamente aqui na Casa do Pai, dessa vez trazendo a Jane Valcácio, assistente social da Casa do Pai. Vamos mostrando aqui para vocês, né? Jane ficou maravilhada com o tamanho da cozinha, né, Jane? Cozinha é grande, né? Agora, Jane, você que é assistente social, vamos ver os quartos ali para você ver, né? As cadeiras já estão aqui, está faltando 20 peças só, já tem 40 cadeiras aqui, né? É, são 60 cadeiras para... A pastora já fez a conta aqui, serão 10 mesas aqui no refeitório, 10 mesas, né? Agora eu vou mostrar a Jane, Jane, aqui embaixo, aqui embaixo todos os quartos são iguais, né? Eu vou mostrar ela um quarto que já está em fase de acabamento, que os irmãos estão fazendo, né? Hoje à tarde aqui é sábado à tarde, mas está tendo... Estava tendo homens trabalhando aqui, né? Então nós vamos já mostrar ali, muito material encostado, graças a Deus, né? Amor, venha vindo, venha andando. Vem cá, Jane, para você, os quartos todos são iguais. Aí do lado de fora, Jane, um banheiro para o visitante, banheiro, tem dois banheiros para cadeirante, para visitante, e tem quartos preparados, Jane, para cadeirantes. Algum morador de rua cadeirante, como nós temos aí, vai ter que receber eles, né? Agora vem aqui para você ver um quarto já acabado, porque dentro dos quartos são dois banheiros em cada quarto, e um banheiro externo para receber os visitantes. Aí eles começaram aqui a concluir nesse último quarto. As pias tudo cuba. É umas pias bonitas. As pias dos quartos é tudo cuba, pia bonita, né? A pastora vai mostrar ela ali. Então cada vez que a gente vem aqui, a gente sente mais alegria na alma, no coração, né? Está fazendo a obra de Deus. Aquilo que agrada é o coração do Senhor. Essa semana agora está chegando muito mais cerâmica aqui. e aqui está a piscina, né? A piscina. Glória a Deus. Aqui os dias vai estar tudo arrumadinho aqui, tudo prontinho, tudo a calçada feita de... de tijolo de cimento, né? Vai ser uma bênção de Deus, né? Nós vamos mostrando aqui, olha, porque... A gente fez as delíche, parece que fica quatro em cada quarto. Quatro em cada quarto, quatro. É. Aqui, Jane, veja como é que vai ficar os quartos aqui. São todos iguais. Mas eu quero te mostrar isso aqui, que isso aqui está mais adiantado, né? Pode entrar, Jane. Pode entrar. Olha aí dentro. São dois banheiros aí dentro, está vendo? Quarto amplo. Aqui é tudo um tamanho só, aqui embaixo, né? Estou indo ao acabamento aqui. Ele está aqui hoje sozinho, mas aqui tem quantos homens trabalhando aqui, né? Agora tem Dagmar, menino, são três, seis. Seis homens. Olha aí, olha. Banheiros, né? Agora vamos ver lá em cima. Vou lhe mostrar o quarto mais importante daqui. É o quarto da oração, Jane. A sala da oração é onde os irmãos vão estar clamando. Aqui, essa salinha aqui é a sala da oração, né? Essa salinha aqui, olha. Eu já vou pedir a ele para a semana que vem fazer ela, para a gente fazer a adoração aqui. Tem banheiro, tem armário aí para guardar as coisas, né? Aqui é a sala da intercessão. É onde a gente vai interceder pelas vidas que vão estar aqui para ser restauradas. As vezes que chegarem, nós estaremos aqui orando, né? É, é. Vamos subir para você ver lá em cima. Lá em cima é bem grandão. É o mesmo tamanho, mas tem mais quarto, porque lá em cima não tem refeitório, não tem cozinha, não tem dispensa. Sim, sim. Então lá em cima é bem maior espaço. Em cima está a sala do gabinete do médico, psicólogo, né? Sala onde... Sala de descanso para os monitores, para o assistente social, para você e para as pessoas, né? Aqui, essa sala é um almoxerifadozinho, né? Deixou aqui para... E aqui é... Os quartos semelhantes àqueles, só tem... Hein? Tem o quê? São... É um... Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro... Quatro também. Quatro. Se a gente precisar, tem mais três lá na frente. Está vendo? São... Na verdade, são sete. Mas a gente quer deixar aí sala para o médico, né? Sim. Que serve para o assistente social também, atender eles, conversar, orientar, né? São essas três salas aí, que a gente queria deixar para essa parte de tratamento psicológico, consulta médica, odontologia, né? Deus quiser, Deus vai nos dar um gabinete odontológico completo. Para o profissional chegar aqui e tratar deles. E aqui é a sala, que a gente vai dormir, descansar. Monitores ali, uma grande sala ali atrás do almoxerifado. Essa sala é para a equipe, né? É a sala que eu e a pastora, quando estiver aqui, descansa aqui também, né? Guarda aqui para descansar, que não falta, né, Júnior? É. E aqui, Júnior, é para guardar edredom, colchão. Aqui é uma sala que vai ser... Vai ter um banheiro ali naquele canto. E esse espaço aqui vai ser ocupado para guardar as coisas. Uma dispensa, é. Nós estamos pensando, Júnior, que se tudo ficar pronto, em 60 dias a gente recebe os primeiros inteiros. Pelo menos para começar, sabe? Olha, Júnior, aquela paredinha azul lá na frente aqui, olha. É da nossa igreja, olha. É a igreja. É, é ali. Bem pertinho. Se tivesse uma estradinha aqui, hein? É. Ali, Júnior, olha. Isso, Júnior, aqui vai ser um caminçol. É. É, filha, tem a casa das mulheres? É. Você viu o nosso campinho aqui? Eu, eu, eu. Glória a Deus. Aí faz uma escada aqui de ferro, botar uma escada aqui de parola. Olha, Júnior, semana que vem, se não for na semana que vem, é na outra. Já vai montar ali a concreta, o primeiro galpão das oficinas. Vão ter três galpões aqui e uma quadra de esporte. Eu não me preocupo, não. Sabe que eu sei que Deus é no tempo do Senhor aqui. É, nunca parou. É, nunca parou. É. É. Eu creio que no tempo, sabe por quê? Porque quando terminar já tem... É por nós, a gente queria começar hoje, né? É. É. Mas a gente vai preparar aqui. A gente vai preparar aqui. A gente vai preparar aqui, né? A gente tem que ser por amor. Sim, sim, sim. Você veja que uma obra dessa aqui demanda muito investimento, né? É verdade. Muito investimento. É uma obra grande. Ela tem 70 metros de comprimento por 12. É muito grande. É muito grande. Eu estava conversando aqui com a pastora, com a gente, que assim, eu já visitei muitas clínicas, né, terapeuta. Mas nem Fortaleza vem uma clínica desse tamanho. É. Isso aqui é grande. Porque a galera tem que ter espaço, né? É. Porque a gente que gosta de espaço, mas eles... Sim. Que vão ficar preços, né? Exatamente. Um preço entre asco livre. E você assistente social, você sabe disso. Os que passarem por aqui, depois de tratar da saúde, tudinho, podem ir para a fazenda. Entendeu? Para trabalhar. E a nossa intenção, Jânia, é que eles ganhem um dinheirinho, sabe? Mas juntando para quantos reais? Eles vão assinar um contrato com a casa do pai, dizendo que se eles abandonarem o tratamento, perde tudo. Sim. Mas aquilo que eles produzirem, nós vamos pagar. Uhum. Vamos juntar. Esse mês você ganhou tanto. Esse mês você ganhou tanto. Isso aí, pastor, é uma forma de incentivo para que eles possam se ressocializar. Exatamente. E quando eles saírem, vão ter o próprio negócio. Exatamente. Porque ele estando aqui é uma coisa. Agora a gente quer ver quando eles saírem, porque eles vão ter que sair. É. Eles vão poder conviver o resto da vida aqui, né? É. E a gente se preocupa muito com isso. Quando ele sair, o que ele vai fazer? É. Ele vai ter uma oportunidade, né? Ele sabe que a sociedade não quer, né? Se não for gerada a oportunidade, ele retorna para a rua. Exatamente. Aí não adiantou nada. Ele jogou fora o tratamento, né? E a gente vê que aqui o senhor está trabalhando com isso, né? Na questão, tanto preocupação quando ele estiver aqui dentro e caixão quando ele sair da clínica. É. É um suporte que até a gente vai dar para ele lá fora, né? Sim, sim. Como já tem morador de rua aí que nós ajudamos a montar a oficina. E hoje ele tem uma oficina de conceito de porta de carro. Já comprou até carro. Está com esposa, com os filhos. Era morador de rua. Ele vai testemunhar na rádio, né? Para testemunhar. Ele vai até testemunhar. Esse trabalho todo mundo sabe que esse trabalho... A verdade... A verdade, Jana, você é assistente social, você sabe disso. Que as pessoas precisam de oportunidade. Exatamente. Sabe? Precisam de oportunidade. Ter um horizonte, sonhar com alguma coisa, ter perspectiva. Eu posso melhorar, eu posso conquistar, né? Isso. É porque quem está na rua, coitadinho, sonha só... Sonhos são mortos. Porque a gente, como ser humano, pastor, a gente quer construir algo, né? Então, qual é a intenção? Ele vem para cá, vai ser tratado, né? Vai ser reabilitado, mas que ele possa, quando ele sair daqui, se socializar. É. Ter uma vida nova, né? Construir uma vida. Isso é muito importante. Eu acho que o maior sonho do morador de rua é ter uma casa. Sim. É um lugar para repousar. Sim. Cansado de dormir, calçada quente, debaixo de marquise quente. Faz sofrimento, né, pastor? É muito sofrimento. Então, eu acho, se você perguntasse assim, o que é que você mais quer? Ele vai dizer, eu quero uma casa e condições para manter. Ei, pastor, a Jana agora é só olhar no YouTube. Jana disse que não. E eu pensei que Jana já tinha vindo aqui nesse tempo. Jana, se você ver, olha no YouTube, o que era essa terra e hoje o que é? É, no site da igreja tem tudo. Até o redor é diferente. Até o redor é diferente. Eu sei porque tudo que vocês gravam, eu assisto, tá entendendo? Aí eu acompanho, mesmo que seja principalmente, mas eu acompanho. É. Porque até o redor, você pode observar que até o redor já está diferente, já viu, pastor? É. O redor está diferente, está mais, assim, mais claro. E agora, gente, o interessante é que essa comunidade ama essa obra aqui. É, né? É um projeto. O povo daqui ama essa obra. Eles vão participar, né? Isso, isso. Quanto tem aqui dentro para o dependente de estar aqui dentro? Exatamente. Porque aqui vai construir pão, vai construir, vai fazer tudo, né? Vai dar oportunidade. Vai montar mini padaria aqui, sabe? Para dar pão para essas famílias humildes. Tanto a oportunidade dos que estão internos, que estão lá fora, ao redor, que tem pessoas. Até porque a própria, o próprio bairro, né? Onde está inserida a casa do pai, vai poder usufruir da casa do pai. Porque a gente sabe que como aqui é um bairro de baixa vulnerabilidade, né? Tem muitas pessoas que vão precisar daqui, vão procurar. Exatamente. Vamos fazer uma oração? Vamos. Vamos orar dizendo, pai, estamos aqui mais uma vez, gratos, agradecendo Deus, porque a tua mão está nesse lugar, porque o Senhor tem sustentado, Deus. O Senhor tem levantado vidas para fazer essa obra, Nós queremos pedir a sua recompensa, Deus, para os dizimistas, para os ofertantes, para aqueles que amam Nós temos a convicção, pai, que a vontade é tua, não dá o tempo, Deus amado, abençoa teus filhos e filhas, pai. Levanta teu fogo, que tem, Senhor, ajudado a construção dessa roça. Levanta mais vidas. Aqueles que têm feito propósitos, votos com a casa do pai, Deus, abençoe e realize o que estão pedindo. Deus, tu és Deus, poderoso, pai, galardador, pai. Abençoa, pai querido, a irmã Jânia Valcácio, sua família, seu esposo, abençoa os homens que trabalham aqui, Deus. Deus, já peço a bênção para aqueles que vão estar internos aqui, os acolhidos, Deus, e sinto a tua presença neste lugar, Deus, que sinto a transformação de vida para a glória do teu santo nome. É que nós pedimos e agradecemos. Obrigada. Amém. Amém. Jânia, só a sua impressão. Você não tinha vindo aqui ainda? Qual a impressão que você tem? É, é, eu estava até ali, mas eu não vou falar nada não, né? Aí o pastor perguntou, eu vou responder. Eu me sinto assim, compartilhando um sonho que o senhor tinha, né? Amém. Mas eu não esperava que fosse tão grande assim, tá, pastora? Amém. Eu imaginaria que esse sonho sim fosse realizar, mas não com essa grandeza. Glória a Deus. Mas vai ser maior ainda, né, pastor, que está só começando, né? Está só começando, né? Na glória de Deus. Eu creio nessa forma. É, Deus é poderoso. Como você falou na rádio, aquilo que ele começou, ele vai ter tudo. Sim, sim, é fiel. Eu peço todo dia saúde, saúde a esse, esse homem que Deus tem me dado e que tem levantado, né? Que tem contribuído pra muita família e que Deus venha cada dia mais fortalecer e que ele venha sempre estar no centro da vontade que é o desejo do coração de Deus e a confiança que Deus deu a ele, né? É o que eu peço, sabe, pastora? Quando eu oro por vocês, eu peço, Senhor, que eles continuem sempre tementes e obedientes à Tua palavra. É verdade. Que é o que importa. Que é o princípio. É verdade. Amém. E agora a gente fecha os olhos assim, olha, tem hora que eu digo assim, Deus, quando isso aqui tiver cheio de recuperados aqui. Eu peço muito interno que eu acho uma cidade tão grande que eu fico com medo de dizer, será que eu vou alcançar ver tudo isso? Parece que eu tava feita a terra. A terra, a terra que o projeto que a gente deu desde o início, que o início é ele, Gabriel, e eu e toda Pão da Vida que iniciou, vai dizer, Jesus, será que eu vou ver essa cidade Pão da Vida? É, né? Eu creio... E Jânia, eu tenho pedido a Deus aqueles campos ali, ele vai dar. Ele vai dar pra gente fazer ali um setor agrícola. e do outro lado que aqui é um beco. Ali naquele beco que você tá vendo é um beco, Jânia, ali onde tá aquele mato é um beco. É. De frente pro portão aí, ó, é um beco. Imagina que é uma lagoa, é? É, é uma lagoa. É, é um lugar brejado. É, é um brejo. Então, esse portão aí, ó, de frente pro portão é um beco. Eu já profetizei que o Dom Daí só vendo se for pra nós. De guerra. De frente, tá vendo a casa ali, ó, aquele mato ali, ali é um beco. E aquela parede azulzinha, a parede da igreja. É, a parede da igreja. Ou seja, a pão da vida já tá no território da batalha. Eita, agora. Louvado seja Deus. Vamos ter, vamos agora.